Seu gato é assim, mano. Oi, eu sou o Satoru Gojô. Para os mais próximos, eu sou o Gojô Satoru. E eu tô aqui hoje com uma maldição. Fala aí, Tu. A maior das maldições é o amor. Essa fala é minha, tá? Essa fala é minha. Não sei se é muito tua, não. Eu acho que é do Getô. Não é muito tua. Mas ainda é minha, o corpo é meu. E meu corpo, minhas regras. É ele que manda. Começar com essa loucura, o Yuta tá no controle legal. Mas vamos que vamos. Começando perguntas e respostas aí, que eu já tô perdendo a mão. Eu vou ler as perguntas do jeito mais aleatório aqui. Vai ser do jeito que vai, ó. Gojô, você gosta do Sukuna? Eu tenho um certo tipo de amor e ódio pelo Sukuna. Porque ele fez o que fez comigo. Mas se não fosse, ele não seria o grande anime, né? Fala aí. Fala Tu, o que você acha do Sukuna? Vou te falar que eu não pensei em intenção nenhuma que você tava falando que eu tava dando choque. Então manda, manda aquela. Aquela que só você conhece. In the shallow, shallow now. In the shallow, shallow, la, la, la. Juntos e shallow now. A empadinha de camarão. O chuchu psukaibe. Não sei se vocês tão sabendo muito bem do que eu tava falando. Então vamos pra próxima, que eu acho que é mais interessante aí. Jujutsukais, incrível Jujutsukais. Manda transição, fala transição. Transição! Alô, Zé Delivery? Zé Delivery? Entrega a minha cerveja. Eu não bebo cerveja. O que você ia beber? Sou criança. Zé Delivery? Entrega o meu suquinho. O que você gosta aí, mano? Sukuna que é tequila. É que você tem o Sukuna dentro, né? Você gosta de um sucozinho. Aí é problema. Aí é problema. Você tá tentando encostar em mim? Não consegue nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. E tá doido. É verdade que você já pegou o Megumi? Fala aí. Fala aí. É verdade? É verdade? É verdade? Claro que não. Não pegou? A gente é parceiro, é amigo, é brother. Então foi brotheragem, não foi pegação. E o que essa mão aqui tá significando? Isso é meu senseiro, é parceiro. Então eu posso botar a mão onde eu quiser. Mas essa mão aqui é sua? Você tá me dizendo? Na real, eu tava só testando, ver se eu conseguia passar a sua barreira. Se você deixou, aí é com você. Ô, meu maninho, não te ensinei a sair, não, hein? Eu acho que a mão que ele tá falando não é a que tá aparecendo na câmera, na verdade. Igualzinho, igualzinho ele mesmo. Um grande terror aí de todas as... Não? Todas as menininhas. Todas as meninas? Mulher não pode ver homem de cabelo rosado. Fala tu que entende de homem de cabelo rosado. Ela gosta de mulher. E o homem da cabeça rosada? Não era o Yuta? Ô, Yuta, volta desgramado. Volta, Yuta, que o Anel tá selado. É ele que tá selado. Quem que tá selado? Você. Eu tô selado? O que que você acha sobre eu tá selado? Pouco me importa. O que que você acha sobre a Revolução Industrial? A Revolução Industrial parece ser mais interessante do que a Mac tá achando aí, na verdade. Você nunca mais vai fazer VR do Nanatsu no Taizai Repostas e Perguntas. Vem aqui. Não, responde tu. Responde tu. Vem cá, vem cá. Fala aí. Fala sobre VR. Realidade virtual. A gente precisa gravar. Você só quer comer uma coisa. Isso aí? Alguém traz um tradutor. Ele traduziu. Ó, a Maria Rosa mandou. Oi. 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 Oi aqui, irmão. Oi. 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 Ele bateu na minha tela. Gojo, você não tinha morrido? Isso aí é spoiler. Kit Kat. Pera aí. Have a break. Pera aí. Manda um rap do Itadori. Manda um rap do Itadori sobre o Gojo cortado no meio. É verdade, mas cê sabe que eu sou o cachorro louco. O Sukuna dentro da minha barriga. O homem late, mas hoje eu tô matando. O meu sensei já tá selado. Hoje quebrado no meio, igualzinho a um Kit Kat. Kit Kat. Eu errei a rima total, né, mano? Tá bonito, tá bonito. O importante é que ficou bom. Melhor que sete minutos. Isso aqui não era pra ser um ataque, mas já sendo um ataque. Corta. Fala assim de sete minutos, entendeu? Corta. Corta. É pra cortar? Ele é amigo. Corta ao meio. O Sukuna. O Sukuna não trabalha. Pera aí. Cê não encostou. Cê acha que você encostou em mim? O Sukuna não tá... Cê tá achando que cê tá encostando em mim, mas cê não tá conseguindo. Ó. Detonou ele. Estuga! O Sukuna. O que que tem a Sukuna? O que que tem a Sukuna? A Sukuna. A Sukuna. Vem aqui, Sukuna. Fum um cigarro na frente da câmera. Ah, eu tô sem cigarro. Acabou. Cê tá depressiva porque acabou o seu cigarro? Acabou o meu cigarro, mano. E o que que cê vai fazer agora que acabou o seu cigarro? Procura outro, né? Você não é médica, você não tinha que dar bom incentivo e não fumar? Eu não me responsabilizo, entendeu? Pelos meus clientes. Cingaro da câncer. Isso aí é papinho de quem tem caça de aposta, tá? Perdão, meus pacientes. Eu só me responsabilizo de cigarro. Eu só faço, não me responsabilizo pelos clientes. Vocês já ouviram falar da... Eu não sei o que eles estão falando. Eu já tive uma professora de educação física que não tinha nem um pouco bom físico. Eu quero um cigarro. Me dá um cigarro. Quando você e o Lanzinho... Isso aqui não é pra gente. Isso aqui é pra outras pessoas. Quem é? Quando você e o Lanzinho... Agora eu vou embora. Você acabou de me ofender. Isso aqui eu não quero. Isso aqui... Porque você não é o Lanzinho. Não, você acabou de me ofender. Meu filho! Meu filho! Gugu Dadá. Olha, mãe e filho. Gugu Dadá. Que coisa bonita. É o dia das mães. Olha que coisa linda. Fala alguma coisa pra sua mãe. Gugu Dadá. Mãe, você me pega no colo. Eu vou te pegar na sarjeta. Tipo de mãe tá diferente. Vai reviver não, miséria. Já tá acabando o mangá. Quem que ela tá falando? Você. Eu. Você já voltou, mano. Eu já voltei. Mas... Não é você. Violado, né? Violado. Me violaram daquele jeito. Eu queria fazer um adendo aqui, ó. Não violem o meu corpo. Nem o Itador. Você faria uma coisa dessas comigo? Não, violaram o meu. Você foi violado também. É, tá todo mundo violado. O que você acha sobre violarem o corpo um do outro? Não sei. Eu fiz o Mahito Matashou. Ele tá violado também. É. É só os traumatizados. Você é um violador. Não, eu violei. É, eu sou viola. Viola. Então toca uma viola. Toca um negocinho de viola. Toca, toca, meu bem. Toca uma... Ele vai tocando. Aí, ó. Toca, toca, meu bem. Toca uma pometada. Toca veloz. Toca. Vou dar uma gozada. Jujutsu Kaisen vai deixar de caçar demônio. Ele vai começar uma banda. Vai virar chuchupsu no Kaisen. É, chuchupsu no Kaisen. Eu acho que isso daí deve direitos autorais a alguém. Ao JJK? Você conhece o Mahá? Aquele que fez o Homem-Aranha? Esse mesmo. Kojo, quem é a pessoa que você mais gosta daí? Eu gosto muito do Itadori porque ele sabe cantar música. Vem comigo. Esse foi o Nagira. Esse é o verdadeiro Jujutsu no Kaisen, pra quem tava se perguntando. Minha menina tem tipo... Maqui, casa comigo já que meu marido Sukuna morreu. Sua diva, eu não vou falar o resto. Diva pop. Não era pop que tava escrito. Era algo com G. A Maqui só gosta de mulheres bonitas. Você é uma mulher bonita? O que você acha? Eu acho que você é bem bonita. Só não sei se você é muito mulher. E se eu me sinto mulher? O que você acha? Você pegaria o Itadori mulher? Deixa eu ir, ó. E o Sukuna? Ah, pegaria fácilmente. Como é que pode duas pessoas ser a mesma pessoa, mas uma ser mais gostosa que a outra? Eu nunca entendi isso. Eu sempre fui gostoso por eu mesmo. O que mais gostoso do Gojo e o Yuta? Como assim? Não, peraí. Não. O Yuta mil vezes. Não, peraí. Yuta. Eu acho que o mais gostoso de Jujutsu é o Tojo. É teu primo! Eu soube que os homens de preto estão perto da sua casa. Cuidado. Os pretos. Não tem nenhum alienígena aqui. Só tem... Não, a gente veio pro Rock in Rio, né? Deve tá aí mesmo. O Smith tá no Brasil. Tá no Brasil. Eu vi que ele... This is a story all about hell, my life got a flip turn upside down. Eu vi que ele gravou vídeo com o Luciano Huck. Você gosta do Luciano Huck? Eu gosto quando ele fez Enrolados. Ele não tá falando dele também? Não fala mais comigo. Eu pedi perguntas pra vocês no Instagram pra poder fazer esse vídeo. Então, se as perguntas estavam uma merda, vocês podem culpar vocês mesmos. Já acabou? Você é muito inútil. Termina pra mim, eu tô doido. Gente, se você gostou aí, dá um like. Se inscreve no canal ou não se inscreve também. Você tem o livre-arbítrio, você faz o que quiser. Um beijo e abraço. Matunda de laço. Nossa, muito legal. Sky phone! Sky phone! Yeah, you heard me!